E esta terça-feira foi marcada por uma série de anúncios importantes, então, por parte da Jeep em primeiro lugar, que confirmou a estreia da Gladiator agora para o próximo dia 4 de agosto. Essa picape com uma proposta bem singular dentro da categoria, com uma alta vocação off-road e um tamanho diferenciado em relação às picapes médias convencionais. Mas certamente é um modelo que vai atender um nicho bem específico do mercado com uma proposta bem original. Mas eu gostaria de abordar com vocês aqui neste vídeo outra confirmação relevante, no caso por parte da Kia, que vai iniciar as vendas da nova geração de Sportage agora na próxima quinta-feira, dia 7. Então a Kia confirmou que o modelo chega aqui no Brasil importado com uma configuração mecânica única. Então a Kia vai trazer o novo Sportage aqui para o Brasil somente com a mecânica híbrida leve. Ela toma como base o motor 1.6 com turbo e injeção direta, movido apenas a gasolina. Bom, esse propulsor ele entrega aí então todo o sistema, na verdade, entrega uma potência combinada de 180 cavalos e um torque máximo de 27 kgfm. A transmissão é uma automática de dupla embreagem com 7 marchas e por ser um híbrido leve, o Sportage aí destinado aqui ao mercado brasileiro conta aí com uma arquitetura de 48 volts. Aqui até o momento não entrou em detalhes sobre os dados de consumo ou desempenho do novo Sportage híbrido leve aqui para o mercado brasileiro, mas já confirmou o seu catálogo de versões e também os preços. Bom, o modelo então, a versão mais acessível será a EX, que terá preço sugerido de R$ 219.990. E acima dela nós teremos aí o catálogo EX Prestige com preço sugerido de R$ 254.990. A pintura metálica ou perolizada adianta a Kia terá um acréscimo de R$ 2.800 nesse valor. A Kia não esmiuçou os detalhes, os itens de série do Sportage EX, mas garante que ele terá aí um pacote de equipamentos completo e competitivo em relação aos concorrentes diretos do SUV médio, mas no caso do Sportage EX Prestige, a marca aí sim detalhou de fato que nós encontraremos no modelo. Segundo o comunicado da Kia, então nós teremos aí no Sportage EX Prestige, itens como as rodas de liga leve, aro 19, ar-condicionado automático digital com duas zonas, banco do passageiro também com ajustes elétricos acompanhando aí o do motorista, o revestimento interno de couro mesclando aí alguns detalhes em camurça. Então um modelo bem completo, com destaque também no caso do interior, para o painel de instrumentos combinado, né? Então nós temos ali duas telas de 12,3 polegadas cada uma, cumprindo ali a função então do painel de instrumentos e também da central multimídia, que a Kia já informa aqui que ela terá conectividade via Apple CarPlay e Android Auto. O que o Sportage EX Prestige também contará aí com a tampa do porta-malas com acionamento elétrico, teto solar panorâmico e partindo aí para o nível de tecnologia mais avançado, nós teremos no SUV médio recursos como o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, incluindo também o monitoramento aí para conversão em cruzamentos, o sistema de câmeras 360 graus, monitoramento de pontos cegos e também o piloto automático adaptativo. Vale destacar que o Sportage então com essa mecânica híbrida leve, ele terá como um concorrente direto aqui no Brasil o Kawachari Tiggo 7 Pro Hybrid, que foi apresentado recentemente e traz uma mecânica muito similar ao que nós vamos encontrar aí no Sportage. No caso do Kawachari, ele usa um motor 1.5 Turbo Flex, tem aí 160 cavalos, 25,5 kgfm de torque e um preço na casa de 200 mil reais, pelo menos nessa etapa de lançamento, é um valor promocional e mais competitivo em relação ao Kia. De qualquer forma, o Sportage é um modelo de muito sucesso aqui no Brasil, bem relevante para a Kia, então é importante nós acompanharmos a receptividade do público a essa estreia. Então é isso aí, gostaria de trazer essa análise aqui mais inicial envolvendo o novo Sportage, a gente se encontra em breve, um grande abraço.